Ah, foi bom te encontrar Foi só te conhecer, comecei a te amar Ah, alguma coisa mudou Dentro do coração, quando te conheci Ah, que bom É só ver que você ao meu lado Sempre está, sempre ao meu lado Por quanto tempo eu andei Procurando você Mas muitas vezes eu enri Mas agora eu estou certo É pra vida inteira Amor Ah, foi bom te encontrar Foi só te conhecer, comecei a te amar Ah, alguma coisa mudou Dentro do coração, quando te conheci Ah, que bom É só ver que você ao meu lado sempre está Sempre ao meu lado Por quanto tempo eu andei Procurando você Mas muitas vezes eu enri Mas agora eu estou certo É pra vida inteira Oh, me, eu, 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 eu You, you, eu Think Oh, me, tipo, me, yo... Amém